Fala galera do canal, tudo bom? O lateral-direito Rafael, peça fundamental e líder no elenco do Botafogo, voltou a figurar entre os titulares na recente vitória por 2 a 0 sobre o Boa Vista, no jogo de volta da final da Taça Rio, no último domingo, 31, no estádio Newton Santos. Sua presença em campo marcou um retorno esperado após uma longa jornada de recuperação de uma grave lesão no joelho, ocorrida em julho de 2023, o que o afastou dos gramados por nove meses. Para Rafael, esse retorno foi celebrado como uma conquista pessoal, ressaltando as dificuldades enfrentadas durante o período de reabilitação. A Taça Rio representou um momento especial, onde pôde sentir novamente a emoção de jogar, mesmo que inicialmente tenha sido desafiador. Agora com a Libertadores no horizonte, Rafael se coloca à disposição do técnico Fábio para contribuir com a equipe, especialmente diante da ausência do titular Damian Soares, suspenso, e do ainda em recuperação Mateo Ponte. Embora tenha uma vasta experiência internacional em competições renomadas como a Liga dos Campeões e diferentes ligas europeias, a Libertadores será uma estreia para Rafael. Ciente da exigência e imprevisibilidade do torneio, ele destaca a importância de encarar cada partida com seriedade e comprometimento, ressaltando a necessidade de esforço máximo em busca da vitória. Contratado durante um período desafiador para o Botafogo, em meio à Série B de 2021 e enfrentando dificuldades financeiras, Rafael testemunhou de perto a evolução do clube nos últimos dois anos sob a gestão SAF. Para ele, o retorno do clube a Libertadores é reflexo positivo desse processo de reconstrução, tanto dentro quanto fora de campo, incluindo melhorias estruturais, de gestão e no relacionamento com os torcedores. Então galera eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou. Tchau. 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 Tchau.